Pera pra casa dele Então trailerados, uma das pessoas importantes aqui da cidade de Pitão Baú Foi o padre Donizete, que recentemente foi beatificado E tem sua residência aqui, passou a vida inteira aqui E nós vamos conhecer a casa dele agora Vamos lá Não, completamente, né? Separa Não, completamente, né? Não, completamente, né? Esse mapa mundo aqui, então ele marca os países em que existem devotos do padre Donizete Que estiveram aqui, receberam alguma bênção, alguma graça por intercessão dele Então é assinalado nesse mapa Todos os continentes, nós temos pelo menos algum país que já teve graça alcançada Através do beato Donizete, né? Fala um pouquinho sobre o padre Donizete Sobre a história dele, sobre a beatificação recente Como é que foi isso? É, a história dele é uma pessoa que sempre se dedicou ao próximo Nunca teve nada Desde a ordenação dele, ele fez o voto de pobreza, né? Bebeu na pobreza, como vocês veem aqui na casa dele E teve uma vida assim, com fama de santidade Desde quando ele era vivo, as pessoas alcançavam as graças, as bênçãos, né? Por intercessão dele, porque só Deus que faz o milagre Mas ele falava que ele era um simples padre de aldeia Ele pedia a Nossa Senhora, ela levava até Deus e a pessoa alcançava a graça solicitada, né? Que ela estava precisando, né? Então, essa fama de santidade dele, desde em vida e até hoje, né? Faz com que milhares de pessoas tenham se tornado devotos dele, né? E a gente recebe muitas pessoas No último domingo teve a Marcha da Fé Que comemora a passagem dele, né? Da vida para o céu 40 mil pessoas estiveram aqui em Tambaú Mais do que quase o dobro da população, né? Porque hoje nós temos 23 mil habitantes aqui em Tambaú Então, a vida dele é isso, né? É uma pessoa que se dedicou sempre ao próximo Nunca pensou nele, nunca teve nada Fez as obras sociais, né? Nós temos o asilo Temos a creche, casa da criança Tudo, obras que ele criou na década de 30 E que até hoje estão aí, né? São referências na cidade, né? Sim, até hoje estão servindo as pessoas aí E recentemente o Papa... É, e no dia 8 de abril Foi promulgado o decreto do milagre da beatificação É um garoto aqui de Casa Branca, né? Uma cidade próxima aqui a Tambaú Ele nasceu com pé torto, congênito bilateral Ele não conseguia ficar em pé Os pés deles não eram postados dessa maneira Eram tortos Então, ele jamais iria andar assim Sem passar por todo um procedimento Que seria primeiro o gesso Depois a bota ortopédica E depois começariam as cirurgias, né? E segundo os médicos São de 3 até 8 cirurgias E mesmo assim ficaria alguma sequela Ele passaria por todo esse sofrimento aí Um dia ele foi beatificado Ele foi curado E emocionou E aí, através desse milagre Houve reconhecimento E ele foi beatificado É, a mãe pede à noite No sábado Ele tinha 5 meses No domingo ela vai trocar E ele está perfeito Olha, olha Nossa E agora ele vai virar santo É, desculpa, viu? Aqui é o... Não, mas aqui é Todo mundo se emociona Tá todo mundo Tá todo mundo junto Então eu corto umas partes aqui É que eu trabalhei nesse milagre Que é a equipe do santuário Que é designada E a gente trabalhou E eu e a Isilda, né? O seu nome é, desculpa, né? Francisco Donizete Meu pai foi o secretário Do círculo operário Que era como se fosse um sindicato Na época o padre defendia o trabalhador O pai dele era advogado O pai do padre Donizete E ele também ia ser advogado Tanto é que ele começou a fazer A faculdade de direito Lá do Largo, São Francisco Na São Paulo E meu pai foi secretário Desse círculo operário Que defendia o trabalhador Então ele colocou Donizete Em homenagem ao padre E Francisco Nasceu no dia de São Francisco Que é o Papa, né? Agora, né? Então, e a gente trabalha na beatificação Eu sou o único que estou desde o início, né? O processo começou em 92 São 27 anos, né? Nossa, porque está longo É demorado Os trâmites são muitos demorados Quantos milagres vocês já comprovaram Para o Vaticano, né? Para beatificar não precisa mais algum? Para beatificar é um Foi esse do Bruno Para canonizar? Para canonizar precisa de mais um Após a beatificação Ah, entendi A ideia dele é santo para nós aqui, né? É Agora, a canonização vai ser santo universal Tem que acontecer um outro milagre Após a beatificação E aí que esse processo de beatificação Já terminou ou não terminou ainda? Não terminou ainda? Não, a beatificação é assim Ele já foi O Papa já assinou o decreto Foi divulgado no dia 8 de abril Foi promulgado E agora o Papa designa um cardeal Deve ser o prefeito da congregação, né? Ele vai estar aqui em Tambaú Novembro ou dezembro desse ano Então é feito uma cerimônia Da beatificação Puxa Que legal Pô, se veio 40 mil Agora ali Nós estamos esperando mais de 100 mil E depois da beatificação Ele é muito popular No Palavra do Zé Muito conhecido Então depois da beatificação Precisa de mais um milagre Corrido após aquela data Qual a data? Seria novembro, dezembro? Novembro ou dezembro Quer dizer que os anteriores não valem? Não, os anteriores não Até sair o rato que já tem milagre Não, é tudo mentira Que agora tem que a gente estar trabalhando Para mais um milagre, né? Nós temos uma comissão Pro beatificação Que trabalha Então a gente fica agora O milagre é uma coisa Que vai acontecer naturalmente É naturalmente A gente tem que ver os sinais Deus mostra através de sinais O caminho do milagre Como foi o do Bruno Então a gente tem que ir atrás Comprovar A parte mais difícil É a documental, sabe? Porque a maioria dos documentos Que eles exigem lá Não se encontra Então as pessoas vêm aqui Elas veem aquele monte de objeto ali Elas falam Poxa, mas vocês não acham um milagre Aqui Mas é difícil, gente Tanto é que precisa de um Eram cinco antigamente Agora caiu para um Porque hoje a ciência cura quase tudo A ciência tem que reconhecer Que ela não tinha capacidade De curar aquela pessoa Daquela maneira E é a coisa mais difícil Os médicos reconhecerem Medicina, sabe? Não me reconhecem não E o milagre tem que ser instantâneo Você tem que pedir alcançar Ou no dia ou no dia seguinte Se você alcançar um mês Já não serve Não pode ter sequela Sabe? Não pode ficar sequela Às vezes a pessoa é curada Mas fica No caso do Bruno Por exemplo Se ele estivesse mancando Já não serve Sabe? Ele foi curado E o Bruno hoje tem quantos anos? Oi? Hoje o Bruno tem Ele fez 13 agora em maio 13? 13 anos Que beleza Fantástico E não pode ter sequela Tem que ser duradouro Tem que ser um milagre Para a vida toda Tanto é que eles não aceitam câncer E a medicina tem que reconhecer Que ela não tinha capacidade De curar a pessoa Que coisa fantástica Por isso que é difícil, sabe? Realmente é algo forte E tem muitos que pedem Mas assim Eles pedem para dois santos Sabe? Pede, por exemplo O Beato do Nisete Para outro santo É descartado Porque daí você não sabe Qual que intercedeu, né? Então tem todo esse procedimento É uma coisa muito séria, sabe? Não pode fazer promessa Para dois santos Não, não Para um só E ficar com aquela fé Mas se fizer para dois Já é descartado automaticamente Então aí É todo esse procedimento Que a gente tem que acompanhar, né? Obrigado pelo... Esse daqui é Fantástico Essa é a réplica da igreja de São José A igreja de São José Ficava lá no centro de Itabaú Na frente da casa do padre Donizete E ela pegou fogo Eles reconstruíram Uma igreja mais moderna E a réplica da igreja original Foi construída aqui Aqui é o início do marco Da Rota da Fé Que sai aqui de Itabaú E vai até a Aparecida do Norte A Música O que é isso? O que é isso? Então pessoal, a gente aproveitou aquela viagem que a gente fez para Tambaú para rever os amigos. E o Cássio, que é o dono da fazenda, levou a gente para Tambaú, para o centro da cidade e a gente conheceu a história do padre Donizete. Eu não sei se você conhecia, achei bastante interessante a entrevista que a gente fez, as visitas. E aí é isso aí, se você curtiu, deixe o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ajuda o canal a crescer. Compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!